O rei morreu, viva o rei. A frase aparentemente contraditória anuncia simultaneamente a morte do monarca anterior e garante ao público a continuidade ao saudar o novo soberano. Foi originalmente traduzida do francês, declarada pela primeira vez após ascensão ao trono de Carlos VII, após a morte de seu pai, Carlos VI. Infelizmente, em se tratando do rei Pelé, uma lenda insuperável do futebol, mesmo após alguns dias de sua morte, ninguém pode dizer o rei morreu, viva o rei. Ele não tem e provavelmente nunca terá, mesmo garimpando entre idos locais ou internacionais, jogador capaz de receber a coroa que lhe pertenceu. Genial, único, inigualável, o negro pobre batalhador enfrentou preconceitos, rompeu barreiras, se firmou no pedestal dos maiorais. Sua história continuará pairando acima das picuinhas, malandragens e escaramuças que decidem o futebol fora das quatro linhas. Olho no olho, obrigado, Pelé. Fortes, mais do que gols incríveis ou dribles que encantaram o mundo. É por isso que milhares, do mais humilde ao mais poderoso, fizeram a Romaria para lhe dizer adeus. Só nos resta falar agora, o rei morreu, que pena, não tem substituto.